Olá amigos do Manto Juventino, o adversário do Juventus nesta 12ª rodada do Campeonato Paulista Série A2 é o Pio Claro Futebol Clube. O Galo Azul foi fundado no dia 9 de maio de 1909, foi campeão paulista da A2 em 1928 e 1929, campeão paulista da A4 em 2002. O Juventus e o Rio Claro já se enfrentaram 12 vezes, 5 vitórias grenaz, 3 empates e 4 derrotas, 11 gols marcados, 7 gols sofridos, saldo positivo de 4 gols. O primeiro confronto foi no dia 12 de julho de 2003, vitória juventina por 2 a 0 e o Claro pela Copa Paulista. O último confronto foi no dia 14 de janeiro de 2023, vitória moquense por 1 a 0 na Javari, pelo paulista A2. Neste dia o Juventus foi a campo com André Dias, Irã, Alain Ochoa, Diego Saccoman e Denis Neves, a Dilson Goiano, Jefferson e Adriano Paulista, Cícero, Bruno Moraes e Maicon. O professor Iturroque teve no banco de reservas Renan Rocha, Juan, Luan Gama, Petinho, Maçon, Thiago, Everton Senna, Gustavo Índio e Maranhão. O gol juventino foi anotado por Jefferson. A maior vitória juventina foi no dia 24 de janeiro de 2018, 3 a 0, em Rio Claro, pelo paulista A2. O Juventus nunca foi derrotado por mais de um gol. Em Série A2, o aproveitamento geral juventino é de 55,6%, com 9 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O aproveitamento geral do confronto é de 50%, sendo que o aproveitamento em Rio Claro é de 45,8%. A última derrota em Rio Claro aconteceu em 2009, pelo campeonato paulista Série A2. O Rio Claro ocupa a quinta colocação com 16 pontos em 33 possíveis, com um aproveitamento de 48,5%. 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. 19 gols marcados, 15 gols sofridos, saldo positivo de 4 gols. O Juventus ocupa a décima colocação, com 14 pontos em 33 possíveis. 4 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Um aproveitamento de 42,4%. 11 gols marcados, 13 gols sofridos, saldo negativo de 2 gols. Em seu último confronto, o Rio Claro empatou o Clássico contra o Velo Clube, em 1 a 1. Atuando fora de casa. O Juventus, em seu último confronto, venceu o Taubaté por 2 a 0 na Javari, gols de Léo Castro e Liberato. O professor Sérgio Soares levou a campo uma equipe com dois centroavantes, Marlon e Léo Castro, participando de um revezamento com os outros dois companheiros de ataque. A forte movimentação dos jogadores Grenas dificultou a marcação defensiva adversária. Aos 9 minutos, Léo Castro abre o placar. Infeliorizado no placar, o Taubaté lança-se à frente, deixando muitos espaços para o contra-ataque juventino. Aos 38 minutos da segunda etapa, Liberato dá números finais à partida, 2 a 0. O professor Sérgio Soares poderá contar com o retorno do volante Betinho, que cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. O volante Liberato desfalcará a equipe juventina, pois recebeu o terceiro cartão amarelo da segunda série. Estamos no estádio municipal Dr. Augusto Schmidt Filho, o Chimitão, com capacidade para 8 mil torcedores. Foi inaugurado em janeiro de 1973. Estamos em Rio Claro, município da região de Campinas, distante 178 quilômetros da Javari, com uma população de 201 mil habitantes, fundado em 9 de dezembro de 1830. Agradecemos a contribuição e colaboração para este vídeo, aos amigos da Setor 2, Maxi Viredo e Paulo Sintra. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima!